Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Então, vídeo novo no canal, hoje estou trazendo aqui para vocês a minha primeira corrida com um novo carro que saiu essa semana no GTA 5 Online, galera, é isso mesmo, a minha primeira corrida com um novíssimo Pegasus do Russo, galera, vamos ver se esse carro é bom mesmo, vamos lá, ó, é rápido, hein? Eita, foi sem querer, cara, caramba, eu bati no carro, foi sem querer, não foi de propósito, não, ó, o carro é rápido, a retomada dele é muito boa, ó, isso aí que me passou agora é um outro Zohruz também, ó, mas o meu ele está super melhorado já, já fiz as melhorias dele todinha, de motor, de suspensão, de transmissão, o carro está prontinho para correr, olha só, galera, que empurro, Isso aqui é uma corrida de metamorfose, então, ao longo da corrida eu vou mudando de veículo o tempo todo, né? Mas a gente começou com o Zohruz, galera, você viu que só com esse começo, com ele, eu consegui adiantar bastante coisa, hein? Agora tem que descer ali no alvo, para depois continuar, aí será que eu vou conseguir? Não, dá para ir, dá para ir, os caras estão longe ainda Aí, perfeito, vamos lá, carinho de golf, não, lento, lento demais o carrinho de golf, não posso vacilar, não posso vacilar, dá para ir, dá para ir tranquilo, dá para ir tranquilo, dá para ir tranquilo, dá para ir tranquilo, com calma, com calma que a gente chega lá Ó, o segundo colocado está bem aqui, o cara já está chegando em mim, bora carrinho, bora carrinho Ah, ali vai mudar, vai mudar, vai mudar, tomara que seja um carro bom Ah, moleque, é o foguete, aí sim, é só ligar o turbo aqui, ó, foguete, ó, e pronto, já era, um abraço Agora, vamos botar para a pista, de boa Fazer a curva com cuidado, não posso vacilar, senão o segundo colocado vai chegar aqui, facinho, facinho Aí, tranquilo Acaba esses tubos aqui, cheio de neon Agora é de moto, galera Vai, 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 vai Ih, rapaz, acho que isso aqui é uma mega rampa, hein Isso aqui é uma mega rampa, hein Eita Eita, é uma mega rampa Será que eu vou ter que pular? Eita Quase que eu caí Quase, foi por pouco agora, hein Ai, vou virar um barco Ó, tô bem na frente, ainda bem Eu não posso vacilar, se eu der bobeira aqui, os caras vão me alcançar Tá, 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 tá Tá tranquilo, tá tranquilo Ah não, helicóptero, sério Galera, eu sou péssimo de helicóptero Eu sou péssimo, péssimo, péssimo Não tenho que subir aqui, nem esse tubo aqui, ó Uma setinha mandando pra subir Vamos lá, vamos subir, vamos subir sem bater Ah, o segundo colocado já tá no barco, já O cara já tá chegando Bora no helicóptero, bora helicóptero Embora que são duas voltas Vai, 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 isso Pegar o checkpoint com cuidado Pra não fazer besteira Vai, aí, beleza, 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 beleza Eu lembro que eu fiz uma corrida um dia desse aí Quem assistiu o vídeo aí Que eu tava correndo justamente com um helicóptero desse aqui Bem na linha de chegada Aí eu parti no Monkey Brothers, cara Ficou os dois enganchados Quase que eu ganhei a corrida Que eu ia ganhar a corrida Que eu ia passar Aí ele enganchou a hélice com a hélice Pronto, aí Que eu fiz tudo errado Aí, ó Voltei pro carro de novo, ó Osorroso Vamos lá Galera, esse carro ali Grudado no chão Ele tem uma atração incrível Puxa, é bom demais Vamos lá A volta Acho que agora é a segunda volta Fiz a volta mais rápida Ó Record de pessoal Agora sim Volta dois de dois Tudo de novo, galera Tudo de novo Tudo de novo Sem errar Bom que essa parte aqui Dá pra adiantar bastante Com esse carro aqui O meu Pelo menos o meu Tá bem Equipado já Já tava tudo no máximo Eu não sei se aquele outro Osorroso lá Tava Tava tudo equipadão também, galera Porque eu tô jogando aqui Na seção Aberta, né Não tô jogando Que eu te lembro do comando Então eu tô gravando esse vídeo Ali em seção Aberta E eu caí numa partida Aleatória, né Ah, tudo de novo Tudo de novo Sem errar Aqui eu já tô vendo a pista ali Pra eu pegar o foguete ali Dá pra adiantar O segundo lugar Tá aqui na minha cola, mano Eita Quase 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 Que eu fiz besteira, cara Caramba Quase Que eu errei ali Caramba Quase Quase Eu inclinei demais O carro pra frente E o bicho ia passando direto Acho que agora eu peguei uma boa vantagem do segundo colocado Ele tá lá embaixo ainda Então tá de boa Tá sob controle Arrampa ali Virar o foguete Virando o foguete aqui Eu vou Vou embora O segundo colocado Tá muito longe ainda Tá de boa Tá tranquilo Sim Vambora Voar Olha o salto Ah, moleque Agora é só Pousar certinho aqui Na pista Perfeito Perfeito Agora vamos descer aquela mega rampa lá com a moto Depois o barco Depois o helicóptero Depois a gente pega o carro de novo e acabou Quer que você tenha perdeu o controle do carro Olha, o segundo tá muito longe ainda Ah, sem errar Não posso errar Não posso errar Olha lá o tubo que eu tenho que subir com o helicóptero Bem aqui Do lado direito Lá em baixo é o que eu tenho que passar com o barco Ai 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 ai, será que vai dar? Cara, eu não posso errar, não posso errar, se eu errar eu vou perder essa corrida Ai, com calma Boa meu velho Vamos ver o helicóptero Vamos lá, tem que subir o tubo agora Vamos subir o tubo, vamos subir o tubo, vamos subir, 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 subir Vai, sobe, sobe, sobe E o medo de ele se pegar ali na borda? Eita Vamos lá Vamos lá, vamos lá O cara já virou o helicóptero também, ele está aqui em baixo Caramba, ele está na minha cola Não posso errar, não posso, não posso, não posso Só um pouquinho, ali na frente eu já vou virar o Zorrusso de novo Aí, meu irmão A gente não pega mais não Um abraço, é agora, é agora, é agora Tem que ir certinho, 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 certinho Aê Beleza Vai Por que que eu estava em segundo? Oxe Já tinha ele na minha frente Foi eu hein Olha o terceiro Olha o terceiro colocado Ele virou o helicóptero agora É, fiquei em primeiro É isso aí galera Tempo 9 minutos e 6 Ganhei 11.210 de dinheiro E 2.535 de RP Tranquilão, tranquilão Tranquilão É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje Eu quis mostrar aqui para vocês a minha primeira corrida com o novo carro Pegasys Zorrus Tá, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Aquele likeão para fortalecer o nosso canal Se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos E até a próxima, beleza galera Valeu, um abração, fui